Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta. O que aconteceu com a economia da Venezuela? Ou quais são as explicações econômicas para a deterioração econômica deste país? Acompanhe com a gente. A Venezuela, berço do nosso libertador Simão Bolivar, já foi um país extremamente rico e pujante. No entanto, atualmente a Venezuela se mostra como o maior desastre econômico da nossa história moderna. A grande pergunta que fica é, como um país pujante e rico como a Venezuela se tornou nesta crise econômica e social que nós vivenciamos hoje? Ou seja, quais são os fatores e o que explica a crise enfrentada pela Venezuela? É isso que eu vou explorar com vocês. A situação econômica da Venezuela é inimaginavelmente ruim. E provavelmente as origens desta crise estão ligadas às ideias do falecido Hugo Chávez. No entanto, certamente você já ouviu falar duas coisas. Que a crise da Venezuela está ligada a dois pilares. O primeiro pilar, socialismo. E o segundo pilar, petróleo. Nós vamos explorar um pouco mais essas duas questões agora com calma. Quando nós falamos sobre o socialismo, aqui eu não quero entrar em detalhes sobre o aspecto ideológico. Vamos analisar aqui um ponto central. Quando nós falamos sobre o socialismo na Venezuela, ele não é a causa da crise. Pelo contrário, a causa da crise está ligado à má administração do país e os erros sucessivos provocados pelos seus governantes. Portanto, eu queria deixar claro que quando nós olhamos para a Venezuela, o erro não está em taxar a economia ou aumentar o nível de tributação. Mas o maior erro está numa administração terrivelmente ruim. A história é bastante simples e nós podemos analisá-la através de dois pilares. Primeiro, o governo passou a assumir sucessivamente o controle de diversos setores da economia, seja aço, petróleo, dentre outros setores. Aliado a estas questões, o governo passou a se livrar de pessoas que eram tecnicamente muito boas para colocar no lugar pessoas que eram muito boas em serem fiéis ao governo. Ou seja, aqui nós temos um ponto importante em relação ao que começa a acontecer com a Venezuela. A fuga de capital humano, a fuga de capital intelectual, principalmente dos bons técnicos e bons profissionais. Fruto disso, deste primeiro ponto, nós temos o segundo ponto. Ou seja, a produção doméstica na Venezuela cai drasticamente e o país começa a depender excessivamente de produtos importados. Além disso, o governo venezuelano passou a usar as estatais como se fossem um grande cofrinho. Ou seja, de um porquinho que poderiam sacar dinheiro e recursos sem que houvesse a necessidade de investimentos. Vamos analisar agora a segunda questão, ou seja, o petróleo. Quando nós olhamos para a Venezuela, nós estamos falando de um país com a maior reserva petrolífera do mundo. A Venezuela tem uma reserva de aproximadamente 18% de tudo aquilo que é conhecido no mundo e comprovado em termos de reservas de petróleo. As reservas de petróleo da Venezuela são superiores à da Arábia Saudita. E o mais interessante é o seguinte, a economia da Venezuela depende fortemente do petróleo. 98% das exportações do país são justamente de petróleo. Portanto, quando nós falamos sobre o desempenho da economia da Venezuela, eu estou falando do desempenho do petróleo. Consequentemente, os dois estão ligados. Apesar de ter a maior reserva petrolífera do mundo, a Venezuela encolheu mais de 50% desde 2013. Você tem ideia do que é um PIB encolher pela metade? Provavelmente, assim como eu, acabei de brincar aqui dizendo o seguinte, essa é a maldição do petróleo. Será que isso é verdade? Não. Olhe para o caso da Arábia Saudita. A Arábia Saudita, pelo contrário, cresceu mais de 11% nos últimos 5 anos e não é menos dependente do petróleo do que a Venezuela. Portanto, algo diferente aconteceu na Venezuela. Apesar de ter a maior reserva petrolífera do mundo, a produção de petróleo na Venezuela vem se reduzindo e diminuindo constantemente ao longo dos anos. Se avaliarmos, no início do governo de Hugo Chaves, a produção era ao redor de 3 milhões de barris por dia e hoje já beira ao redor de 1 milhão de barris por dia. Mas, afinal, o que tem levado a esta queda na produção de petróleo na Venezuela? Esta queda na produção é um resultado de uma equação bastante simples. Má gestão, corrupção, fuga de técnicos qualificados, equipamentos defasados tecnologicamente, a ausência de suprimentos, isso tudo gerou algo bastante específico. A queda na produção de petróleo na Venezuela. Há uma outra variável que se soma a todas estas e está ligado às sanções do mercado americano. A partir de 2017, com as sanções impostas pelos Estados Unidos, a Venezuela passou a ter sérias dificuldades de se financiar no mercado internacional. Ou seja, capacidade de tomar recursos para modernizar e romper este ciclo vicioso de quebra da produção trazida pelos efeitos que mencionei anteriormente. Antes da gente analisar os impactos da queda de produção que eu estava comentando com vocês, vamos falar o seguinte, mas vamos analisar o período de bonança. Quando os preços do petróleo estavam elevados no mercado internacional, em grande medida, os recursos oriundos do petróleo eram direcionados para assistência social, que era justamente a ideia central do governo venezuelano. Ou seja, os recursos foram empregados na construção de casas populares e dentre outros benefícios sociais. Neste período, o que nós tivemos foi uma redução da taxa de desemprego, redução da mortalidade infantil, ou seja, o case venezuelano se tornou algo inspirador para o mundo todo e principalmente daqueles que eram idealizadores do sonho comunista. Peraí, Haroldo, mas isso parece tudo lindo. Onde é que começa a desgraceira desse país como um todo? Pessoal, todo problema começa a surgir com a queda do preço do petróleo somada aos subinvestimentos e a queda na produção da Venezuela. Ou seja, some redução do preço do petróleo com redução principalmente na produção. Qual é o efeito direto dessas duas variáveis? Redução das receitas oriundas do petróleo. Quando os preços do petróleo caíram, aí sim começa o início da destruição econômica do país. Com a redução do preço do petróleo, nós temos uma redução das receitas do governo, colocando o orçamento do Estado venezuelano numa condição deficitária. No entanto, apesar de todo este cenário, Maduro dá o primeiro passo em direção à destruição econômica do país. Ordena que o Banco Central passe a imprimir dinheiro para manter os gastos sociais e o pagamento dos trabalhadores. Vamos fazer uma pausa aqui. Você que ou é estudante de economia ou está aqui como curioso em termos econômicos, fica uma sugestão. Pegue o livro do Gregory Mankill, Introdução à Economia. Primeiro capítulo, os 10 princípios de economia. Se eu não me engano, acho que é o nono princípio de economia. Lá está escrito o seguinte, quando o governo imprime dinheiro, isso gera inflação. Portanto, pessoal, os preços sobem, gerando inflação, quando o governo emite moeda demais. Desta forma, surge o primeiro problema de toda a crise da Venezuela, a hiperinflação. Portanto, a hiperinflação está ligada a essa inconsistência monetária adotada por Maduro. Estima-se que a taxa de inflação ao dia na Venezuela seja de 3% ao dia. Só em 2019 ela já bateu a casa de 1 milhão por cento. Com uma inflação de 1 milhão por cento, o Bolívar Soberano, ou seja, a moeda da Venezuela, é praticamente inútil. Você precisa de praticamente um caminhão de dinheiro para comprar uma dúzia de ovos. Atualmente, a Venezuela conta com duas unidades monetárias. A primeira, que nós comentamos aqui, que é justamente o Bolívar Soberano. E uma outra moeda, esta aqui, uma criptomoeda criada especificamente para as transações relacionadas ao petróleo, que é o Petro. Esta hiperinflação na Venezuela colocou o país ao lado dos grandes países e episódios de hiperinflação no mundo. Em especial, ao lado do Zimbábue, com uma inflação tremenda no final dos anos 2000 e até mesmo ao caso alemão na década de 20. Para tentar negar esta realidade, o governo venezuelano passou a adotar o que nós chamamos de controle de preços. O controle de preços, por sua vez, traz um episódio muito interessante. A escassez de produtos, uma vez que desestimula os produtores a continuar fornecendo e produzindo alguns produtos. Desta forma, o controle de preços na Venezuela, utilizado para tentar controlar a inflação, trouxe, por sua vez, algo ainda pior. A escassez de alimentos e medicamentos, além de longas filas em supermercados ou até mesmo desabastecimento em alguns deles. E o pior, acabou criando um mercado negro, paralelo e clandestino de alguns produtos. Em vez de aumentar os impostos ou até mesmo cortar os gastos, o governo Maduro se financiou através da impressão de dinheiro. O aumento da oferta de moeda fez com que o Bolívar perdesse o seu valor, se desvalorizando, criando, consequentemente, uma pressão inflacionária muito forte. O aumento de preços na Venezuela trouxe consigo um agravamento das questões sociais e, principalmente, da fome, levando com que muitos venezuelanos fugissem do país ou migrassem para outros países. Graças a uma disfunção da economia e do sistema de preços, há uma escassez crônica de alimentos e medicamentos. Os dados da OMC mostram que 3 quartos dos venezuelanos perderam, em média, 16 quilos, mostrando o agravamento da questão ligada à fome no país. Portanto, nós estamos vivendo uma crise humanitária que foi gerada por uma crise econômica. Em função desta crise humanitária, gerada por uma crise econômica, muitos venezuelanos estão emigrando para outros países. Estima-se que cerca de 3 a 4 milhões de venezuelanos, algo como 10% da população do país, tenha migrado para outros países, tais como Brasil, Peru, Chile, Colômbia e Equador. Isso mostra que a Venezuela já vive uma crise humanitária, com aumento de violência, desnutrição, aumento da fome e escassez de alimentos. De forma a continuar a nossa análise, vamos olhar agora um pouco dos impactos econômicos de uma outra forma. Por exemplo, quando nós tivemos aquela queda acentuada na produção de petróleo, nós tivemos uma arrecadação fiscal menor, levando a uma explosão da dívida e do déficit fiscal do governo. Para conter a falta de financiamento derivada ou da redução da arrecadação trazida pela queda dos preços do petróleo, pela queda da produção, ou até mesmo pela restrição de tomada de recursos no mercado internacional, dadas as sanções que enfrenta no mercado internacional, ela tem se subsidiado através da expansão monetária, através da emissão de moedas ou através de acordos com a Rússia e a China. Como o governo parou de fornecer estatísticas oficiais há vários anos, ninguém sabe efetivamente o tamanho do buraco e o tamanho do déficit do governo venezuelano. Por outro lado, desde 2017 o governo já deixou de pagar uma parte da sua dívida entrando na condição de default. Ou seja, devo ou não nego, pago quando puder. Default é um nome bonito para falar calote. A queda na produção do petróleo, que representa, como comentei com vocês, mais de 90% das exportações do país, mais de 50% de toda a receita tributária e também é a principal fonte de câmbio de divisas para o país. Ou seja, com uma queda principalmente da receita e das divisas oriundas do petróleo, o que nós tivemos na Venezuela também foi uma queda muito forte das suas reservas cambiais. Se nós avaliarmos, lá em 2009 a Venezuela detinha mais de 40 bilhões de dólares em reservas internacionais. Atualmente, estima-se que este número já esteja abaixo dos 9 bilhões de dólares. Em consequência disto, o que nós tivemos foi uma desvalorização muito forte da taxa de câmbio, ou seja, uma desvalorização do Bolívar Soberano em relação ao dólar. Quanto é um Bolívar em relação ao dólar? Hoje? É. Nossa, deve ser... Eu sei que os caras cortam zero, tiram zero, botam zero. Eu peguei esse gráfico. Aí o negócio, assim, ele atingiu um valor gritante lá em cima. Aí, em 2017, 2018, ele cortou os negócios e voltou para cá. Eu tenho esse número, mas agora eu não lembro de cabeça, não. Mas eu sei que eu fiquei assustado lá, cara. Agora, no começo, era bonitinho, igual o Brasil, sabe? Um para dois, um para três. O negócio vira oito mil, dez mil. Nossa! Portanto, o cenário da crise está dado. Dívidas impagáveis, hiperinflação, queda na produção do petróleo. Ou seja, nós temos aqui um cenário extremamente desafiador da economia venezuelana. Cem mil bolívaros é igual a 40 centos de dólar. Cem mil? Para o cara que vai na casa de câmbio, eu tenho que levar um caminhão, meu irmão. A Venezuela já passou por uma série de desafios. Seja a desvalorização da sua moeda, hiperinflação, fraude em eleições, repressão e opressão de oponentes políticos. Somado a este cenário, o que nós temos é um país definitivamente sem saída. O único caminho aberto para Maduro permanecer no poder será se financiar através da impressão de mais dinheiro, o que geraria, por sua vez, mais inflação. Ou seja, tragicamente parece provável que a miséria dos venezuelanos se aprofunde ainda mais e antes do que o país comece a melhorar. Como é que a nação mais rica em petróleo do mundo foi levada à beira do colapso e à beira do abismo? O que nós tivemos foi uma economia e uma sociedade que se desintegraram fruto de um aspecto econômico e de uma loucura populista. That's all, folks. Isso é tudo, pessoal. Espero que continue nos acompanhando e cada vez mais mandando sugestões. Afinal, veja que o que a economia reflete é fruto principalmente do caso venezuelano aqui de uma má administração. Valeu! Obrigado. 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 Obrigado.